Hoje com tanta praticidade, com tantas lojas prestando serviço, fica muito mais fácil você ter um produto de qualidade na sua casa sem precisar ficar trocando, né? É o caso da Rover, que tem um serviço de pronto-socorro de pecianas, posso chamar assim? Pronto-socorro de pecianas. Vocês dão uma atenção? Reforma geral, geral, tudo. Aumenta, diminui, lava, reforma total. E baratinho pra lavar também, né? Vamos deixar pro final essa parte que a gente dá o preço da lavagem. Deixa eu falar primeiro, eles tem pecianas importadas, tem verticais horizontais, tem até a de lã de vidro, que é uma peciana que é isolante, né? Ótimo. O preço de promoção, vocês estão fazendo em até quantas vezes? Três vezes. Três vezes. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Essa, por exemplo, essa peciana importada, essa tá saindo no preço de promoção, nessa medida aí, que seria R$2,40 por R$1,20, saindo por quanto? Dois pagamentos de R$59. Dois de R$59. E essa aqui? Essa aqui é horizontal, ela tá saindo nessa medida, né? R$1,60 por R$1,30, duas de R$60. Dois pagamentos de R$60, a vantagem que é antialérgica, né? E qualquer peciana, o cupom, o cupom lavagem, né? Ah, vale por um ano. Olha que interessante que eles estão fazendo. Eles dão um cupom lavagem, você comprando uma peciana, e quando precisar ser lavada, é só trazer aqui. Dentro de um ano, você traz o cupom, a gente lava a sua peciana. Ah, grande rapaz, grande rapaz. Porta sanfonada, eles têm também. Pra quem tem problema de espaço, olha só, área de serviço, na cozinha, tem outras cores também. Além dessa, deixa eu mostrar aqui pra você. A porta sanfonada tá saindo no preço de promoção, três pagamentos de R$51,00, já com 15% de desconto, né? E pra gente encerrar, Rogério, vamos falar do pronto-socorro das pecianas, né? Lavagem. Eles estão cobrando R$10,00 o metro quadrado da lavagem. Só pra você ter uma ideia, essa aqui sairia, no preço da lavagem, essa medida R$2,10 por R$1,10, dois pagamentos de R$11,50 na promoção aqui da Rover Pecianas. A promoção vai até sexta-feira, certo, Rogério? Vem pra cá. Segunda sexta, das 8 às 18 horas, sábado, das 8 às 13, rua Agostinho Gomes, 966 no Ipiranga. Telefone qual é? 6-319-06 e 5-9-1-11-42. É um número muito bom pra você guardar na sua agenda. Quando você precisar, vá. 6-319-06. É isso? Pronto-socorro das persianas. Rover. Vamos ver.